Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou, feita ou respeita, vagabundo DJ Aladim, o gênio dos beat Eu não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu lei, vou voar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro, vou voar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Faz assim, elas querem me dar, só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mucar, banco se lili no seu TT Sou jogador caro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Mas ficou rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no solo é bonito e uma loira jogada no bafundi Não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro, vou voar Ela botar no salto, bebendo mas nosso coração não trouxe e foi morçado Pois ela só fode no pião com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação, forrado de ouro maciço É recíproco com paixão, fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão, sem ciúme, tá tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra batida Sem tempo pra relação, forrado de ouro maciço É recíproco com paixão, fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão, sem ciúme, tá tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra batida Elas quer viver, eu vou te levar Se quer se envolver, pode me chamar Sempre embaçando as melhores baladas Com várias gostosas que só quer me dar Eu patrocino a bebida, mas cara numa linda casa Você vai sentar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Sente a brisa que nós trouxe na bag DMT Ela fuma, soco, fecha e frozen a minha alt TT Pode postar quanto casa amiga Que vai se apaixonar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Tô perco sem saída, é muita grana pra gastar Não tem prioridade Jogar dinheiro pro ar Não vou namorar Não vou namorar Eu tô até com o Nothra Eu tô até com o Nothra A Bíblia Eu tô até com o Nothra Só pra mim DJ Aladim O gênio dos Bits A Bíblia E eu tô até com o Nothra Mãe Tô Eu tô até com o Nothra Obrigado.